E ontem teve bola rolando pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, a gente tá falando de futsal, né? O Marechal recebeu o Chopinzinho e foi derrotado por 4 a 3. Por isso, o time do Oeste ficou com uma grande desvantagem pro jogo de volta na próxima terça-feira. Campeonato Paranaense da Série Ouro, jogo de ida da segunda fase, o Marechal recebeu o Chopinzinho no Ginásio Neibraga. A partida marcou o retorno do público aos ginásios paranaenses, seguindo todos os protocolos de saúde. Mas os cerca de 500 torcedores não ajudaram o time da casa, que foi derrotado por 4 a 3. O Chopinzinho abriu o placar com o Eric no primeiro tempo. Depois do intervalo, o jogo ficou mais agitado. Dixon fez boa jogada pela direita e cruzou para Sidney empatar de peito, 1 a 1. Mas no minuto seguinte, o Chopinzinho voltou a ficar na frente. Rafa Martins roubou a bola e tocou para Douglas marcar. Nesse lance, o Marechal reclamou de falta de Rafa Martins. Mas o time da casa empatou de novo com o Biro em conclusão da marca do pênalti. O Chopinzinho chegou ao terceiro gol. A defesa não cortou e a bola sobrou para só o Salles marcar, 3 a 2. O Marechal não desistiu e buscou o empate de novo. A bela troca de passes teve conclusão de G, 3 a 3. Mas já no finzinho da partida, a cobrança é descanteio do Chopinzinho e Douglas garantiu a vitória por 4 a 3. Com este resultado, o time do Sudoeste só precisa de um empate no jogo de volta que vai ser na próxima terça-feira em Chopinzinho. A situação ficou mais complicada para o Marechal. Para avançar para as quartas de final, o time do Oeste terá que vencer o jogo de volta no tempo normal e na prorrogação. O vencedor deste confronto vai enfrentar o Cascavel Futsal nas quartas de final. Antes de fazer o jogo de volta com o Chopinzinho, o Marechal estreia na Liga Paraná. Na próxima sexta-feira, visita o Foz Cataratas no Ginásio Costa Cavalcante.